Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, Fica à vontade para curtir, bora, bora comigo, fim! Guaraná Antártica Zero em lata, novo sabor, 350 ml, preço 2,75, suave e refrescante, o que mudou no novo Guaraná Zero? A lata do produto foi reformulado com cores mais escuras, para diferenciar o produto clássico, um clássico original do Brasil, é o querido e mais consumido sabor Guaraná originária do fruto amazônico, que se tornou sucesso no mundo todo, o sabor é adocicado, que combina com tudo, a qualquer momento e vai bem em refeições, lanches, na versão zero, sem adição de açúcar e com zero valor calórico, pizza com Guaraná vai bem, né? A icônica Guaraná Saborosa, o sabor do Guaraná está bem próximo do original regular, saborosa que nem parece zero. E asociante Guaraná Saborosa, o sabor, e àquele modo de sensibilizar o tengo que ver a carne come poelha, O que é que Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal